Olá, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve penhora de honorários de advogado que se apropriou de verba do cliente. Ele foi condenado a restituir o dinheiro que deixou de repassar. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigui observou que é possível a penhora dos honorários independentemente da natureza dos valores retidos pelo advogado, desde que seja preservado o percentual capaz de garantir a subsistência e a dignidade do devedor e da família. A terceira turma do STJ também fixou multa por negligência com educação de filho. No caso, uma mulher foi condenada a pagar indenização no valor de três salários mínimos por omissão e negligência depois de um dos filhos deixar a escola. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigui observou que a multa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador. Mas, para a ministra, o valor da pena pode ser reduzido para se adequar à realidade social da família. Assim, o colegiado baixou a multa para um salário mínimo. E na sexta turma, um inquérito policial com mais de nove anos de tramitação teve o trancamento determinado pelos ministros. Ao conceder abescorpos a um advogado suspeito de desviar valores de uma cliente idosa, o colegiado concluiu que a situação violou o princípio da razoável duração do processo. Segundo o autor do voto, acompanhado pela maioria da sexta turma, ministro Sebastião Rey Júnior, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, mesmo sem prisão preventiva ou outra medida cautelar, A tramitação de inquérito por prazo indefinido configura constrangimento ilegal pela estigmatização resultante da condição de suspeito de prática criminosa. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto